. 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 Então vamos atrás do Mark e segue ele, minha gente. Esse é o Mark e vai ganhar. Caralho, o Dizzy. Mati, por que o Dizzy não posta mais vídeo? Olha quanta gente. Porque eu cortei o cabelo e junto foi minha criatividade. Ah, percebemos, percebemos, percebemos. Saímos no... Ah, sai daqui fila da puta! Ah, o cara... Ai, ai, ai. Mano, eu atolei num cara, o cara atolou em mim e eu joguei ele. Falei pra fora, trouxa, foi o cara que me jogou no começo da pista. Pô, faz tanto tempo que eu não jogo essa puta que eu nem sabia que tava verde o bagulho e ele jogou no game que foi em primeiro. Hum, é mesmo? Hum, é mesmo então André, você pode falar que eu não me importo? Nossa, vocês são bem grossos. Aqui é só tiro, porrada e boba! Eu cansei disso aqui, eu quero arrumar um grupo novo. Grupo novo? Você é ridículo André, você é ridículo. Beleza. Não é que não, gente, não é que não, cadê? Caralho... One Direction tem uma vaga, seu bosta. É que não, mano. Ué, é sim, é sim. É no All Ride, é no All Ride, idiota. Nossa, olha esse All Ride! Meu Deus! O filho da puta! Vem aqui pra me tirar da pista e não faz uma coisa... Eu entrei na All Ride, agora fodeu, ninguém mais passa. Ah, fodeu. O cara fez questão de me tirar da pista no All Ride. Caralho, quase pra ser idade. Porra, pior que eu tava lá na frente, só que o cara entrou no quintal do checkpoint e eu entrei junto achando que era junto. Ah, eu preferi estar bem morta mesmo assim, eu tô bem bravo. Olha, olha, olha a gente com ele terminando uma corrida de novo! Ê, delícia! Delícia! Mano, a ponta ponta de dez quilômetros é a melhor corrida do mundo. Não é não. É sim. Não rola a mini. Ah, eu quero morrer! 2 mil anos depois. Gui, gui, gui. Não faz merda, gui. Não faz merda, gui. Não faz merda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, mano, que chegou! Celera! Celera, Nossa Senhora! Celera, Nossa Senhora parecida, vai! Celera, Nossa Senhora parecida, vai! Celera, Nossa Senhora parecida! Eu fiz! Eu fiz! Porra! Ai, passamos, caralho! Passamos, Senhor! É porra, caralho! São duas voltas. Não adiantou nada fazer, não adiantou nada Por sério, que merda, mano Ah! Eu fiz, mas eu não cheguei no checkpoint, olha só que da hora Olha que legal Se fodeu Mentira Vai, Mark Zero, vamos juntos Por um segundo eu pensei que eu não ia conseguir também Chegar no checkpoint Aí eu consegui Ai, caraca, não, sério Mano, eu fui idiota porque eu bem esse entorno achando que eu não ia conseguir Gente, porque eu vou passar a noite Jogando GTA e vou voltar a ser um mito Não consigo mais fazer nada, não consigo fazer wallride, não consigo fazer rampa Ah, então, mas filho, você não vai ser mito Porque não adianta nada você testar todos os mapas Pra ganhar Gente Tá vendo? O Driz acabou de assumir que ele não é mito Que ele testa os mapas Driz não é mito O Driz é só pau ou mito O Driz, você é um pau ou mito gigante? Eu posso te comer, Driz? Oi? 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 Oi, tudo bem, gente? E aí? Comer Comer? Ó, não falei, eu vou ganhar essa porra Passei nessa merda Agora eu vou ganhar essa porra Só eu que não passei Vem, dize Vem, dize Vem, dize Engolir tudo que vocês falaram sobre Caraca, e essa pista com 55 checkpoints Um wallride impossível O cara quer que a gente more na pista Mano, que cuzão O Laranjo acabou de embater E duas voltas ainda Ele acabou de embater sem moral Mano, acho que o Dias falou uma triste, né? E duas voltas ainda Eu fiquei até com um pouco de dó aqui, tá ligado? Mano, que raiva Que raiva das pessoas Se eu tivesse colocado Se eu tivesse colocado Vou colocar uma musiquinha triste Tem que lembrar de colocar uma musiquinha triste E duas voltas ainda E duas voltas ainda Foda-se! Mentira Mano, não era pra fazer wallride Por que eu tava fazendo essa porra? O que eu tenho na cabeça, velho? Você é bobo Não sei É bobão Ah, mano, por favor, me mata Vai, alguém, por favor Pode me matar Ô, eu mato você, Batista Você deixa? Eu deixo Vem me matar agora Ô, tinha que estar em modo GTA Essa corrida aqui, né, gente? Ah, não Ah, tá Aí a gente ia matar alguém mesmo Daqui, dando a porrada Filha da puta Nossa, esse laranja é muito cuzão É ele É muito cuzão É ele que tá batendo no mundo, velho É o João Killer O João Killer é o moleque mais cuzão do que a gente Já era, João Já era, João Aí, perdeu, João Tô falando que nem o Lugero agora Você foi uma cuzão, né? Já era, João Pode desencanar, João Fala igual o Lugero por quê, mano? Não fala só de traquinagem aí, não, velho Não fala? Você é do Rio, cara Você fala assim E aí, João Mestre as suas palavras, aí, parça Em todo mundo do Rio O nome do brother Todo mundo chama Jão? Não, no Brasil Em São Paulo é isso, Jão Lá no Rio é o... Ó o Marca ganho ainda Caralho Lá no Rio que você fala Jão Você leva um tiro, parça Men Qual é men? Fala aí men Puta que pariu Não, Jão Jão é coisa de paulista, mano Só porque o cara que mora lá É coisa do Capão Redondo Aí, mano Esse é preconceito, Odreze Preconceito total Carioca tudo escroto Não, eu digo que é Capão Redondo Porque é racionais Como isso é que você pode jogar Parece ser preconceito, Odreze Seu curitibano nazista do caralho Ah, mano Fala aí, véi Só porque Ah, o Jão Killer falou que eu sou lindo Ele mandou uma mensagem pra mim Lindo, agora você não vai mais ser baniducla Ah, que vontade de transar com eu, Botovinho Agora tá comigo Porque agora você falou que eu sou lindo Então já era Eu gostei Fiquei tranquilo que eu vou banir Gosti Ah, legal Legal Muito legal essa rampa aqui Que rotopia A gente que nem um peru De Natal Fui de décimo pra nono, hein Puta que pariu Deu pra eu me sentir um frango de padaria agora Volta dois Olha, olha que moleque Cusão, mano Eita, cuzão Eita, cuzão gostoso Não, era assim Eu falei Eu misturei menes Olha o bicho piruleta É o bicho piruleta Mano, o cara já terminou a corrida Sério mesmo Como assim? Terminou Com sete minutos Tem que ser muito bom pra fazer isso Teirou, terminou Eu estou indo agora Bom, o meio importante aqui é só ganhar de vocês Foda-se o resto da corrida Verdade Deixa agora Já passei, querido Eu sei o que eu tô fazendo aqui Entendeu? Passou uma vez ou duas? Eu não sou que nem um Alontra segurando esse controle aí Duas vezes já, cara Caralho, que raiva, mano O cara me bateu justo quando eu subi na ride Eu tenho dedos e não barbatanas Eu tenho polegares E não Hum, tô sentindo um insert do Mão de Golfinho É isso mesmo? É, exatamente Caralho, que raiva, mano Se você não deixa eu falar do golfinho Eu falo que eu sou Mão de Jubarte Mão de barbatanas Eu sou Mão de Tubarão Martelo Mão de Tubarão Martelo Mano, os caras vêm na contramão pra bater nos outros, velho Vai tomar no cu você também, velho O Drizze segurando o controle parece um boneco do posto Caralho, passei, com Deus Você passou a segunda vez, Drezze? Passei Acabei de passar Ah, não Já era, então Mentira, eu não passei, não Acabei de errar Não passou Aê, porra Então eu tô na frente do Drizze e eu vou ganhar Ó, você que tá assistindo o vídeo Pausa ele agora E já coloca aí quem você acha que vai levar a INC Eu posso passar uma previsão Eu não Eu já levei Eu tô em penúltimo do último, entendeu? Mas em penúltimo do último Ó, eu tô há 13 dias sem jogar GTA Então dá desconto aí Ah, olha Você joga Minecraft agora também, né? Ah, agora Minecraft é vida, né, mano? É, eu sei que Minecraft é foda Ah, não acredito, filho da puta Pessoal muito perto Filho da puta Olha o ódio O ódio nas pessoas que jogam GTA Eu vou tomar Eu vou tomar INC Mas eu vou mandar uma mensagem pra esse João GTA deixa as pessoas violentas? Não, a nuvem GTA deixa o Drezze violento Pois é, joga Pega, pega Eu te amo Eu terminei Tchau, pista chata Mas eu peguei pelo menos, foda-se É, é importante só fazer uma vez Do Jerry, é isso aí O importante é que destrua o Drezze Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo Deixa os joinhas Se você gostou do vídeo Deixe um joinha Se gostou mais ainda De sonhos favoritos que você Então deixe um comentário Que eu amo Já é muito legal Legal, legal, legal E aproveita e entra no canal dos caras que estão na descrição Um beijo Eu não vou tomar INC Mentira Desculpa Luz Vai Luz que ainda dá Vai Luz que ainda dá Vai Luz que ainda dá Vai Luz que dá Não Seis Cinco Vai Luz, vai Luz Mentira Seis Passou, passou, passou Passou, acho que passou Passou? Não vi se passou Calma Não passou não Ae 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 Eu fiquei em sexto O Max em sétimo O Luz, o Jerry em oitavo E o Drezze O Drezze ganhou Eee Não adianta editar Não adianta editar não O Drezze perdeu O Drezze tomou NC O vídeo merece Quantos mil likes o vídeo merece Porque o Drezze tomou NC sozinho Ah, pelo menos Qual a posição que ele ficou? Em NC Ele não tem posição Não, mas qual que ele terminou ali? Décimo Ah, então tem que ser uns 10 mil 10 mil, né? Concordo É isso aí, 10 mil likes Um beijo Até a próxima E valeu